Hoje é um mundo na perna do rio Quase morri de frio Quase morri de susto Mas passada é o seu momento Achei tudo tão mais justo Hoje eu saí de dentro de casa Quase caí na vala Quase quebrei a cara Mas depois daquele instante Pois tenho tão mais que antes Às vezes fico triste sem motivo Em um pessimismo danado Não dou conta do recado Quero descer desse bonde Quero brincar de outra coisa Tudo sem causa aparente Loucura que a gente sente Em domingo e feriado Mas como veio se faz sem aviso Música sem sentido Morto mais um inimigo Um sofrimento por nada Segunda-feira não tarda Às vezes fico triste sem motivo Estou em um pessimismo danado Não dou conta do recado Quero descer desse bonde Quero brincar de outra coisa Tudo sem causa aparente Doutora que a gente sente Em domingo e feriado Mas como veio se faz sem aviso Música sem sentido Música sem sentido Morto mais um inimigo Um sofrimento por nada Segunda-feira não tarda Música sem sentido